Música Salve, salve galerinha do YouTube Aqui o irmão Trazendo mais um vídeo de GTA V Online, trazendo aí galera O novo método solo Massivo, de você estar duplicando Carros rapaziada, exatamente isso Galera Eu sei muito bem como vocês estão Muitos de vocês vão perguntar assim Mas irmão, vou duplicar o que se eu não tenho nada Estou resetado, eu perdi tudo Galera, eu avisei, eu falei que o glitch era perigoso Que era um glitch realmente de um grande risco E a Rockstar veio com tudo Ainda até hoje de manhã está tendo Reset de personagem E assim galera Eu vou fazer o que eu posso, de verdade mesmo Eu vou fazer o que eu estou no meu alcance Sai um glitchzinho aí De duplicar solo, bem tranquilo E aí você vai ter que ter uns requisitos aí, bem menos do que Os outros que tinha Enfim galera, vamos ver se eu consigo trazer algum outro tipo de vídeo Para ganhar uma guaraninha Sem essas paradas, umas paradinhas aí Eu vou ver galera, o que realmente eu posso fazer Para ajudar vocês, infelizmente A situação é bem triste, tá bom? Mas a gente sabia muito do risco E o risco era nítido Fez quem quis O risco era esse que aconteceu A punição era essa E agora a gente vai ter que correr atrás do prejuízo juntos Vamos lá para o método de hoje aí Eu estou aqui numa sessão de convite Vou gravar no Xbox E funciona tranquilamente Para o PS4 De boa De boa mesmo Do mesmo jeito, tá bom? Vamos lá O que você vai precisar ter aqui galera Nesse método Você vai precisar ter o bunker e o centro de operação móvel Tá certo? Você comprando um bunker aqui na Maze Bank Tá bom? Aqui nesse site Compre o bunker aqui Pum Depois você volta Vem aqui na Warstock E compra o seu centro de operação móvel Tá certo? No espaço 2 você deixa a módulo vazio E no espaço 3 você deixa Armazém pessoal de veículo É desse jeito cara Não pergunta Vai lá irmão Mas eu tenho Oficina de veículos e armas Mano, não é Armazém pessoal de veículo no espaço 3 Beleza? Outra coisa galera Você vai precisar ter uma O motoclube não precisa Você pode usar o mecânico Tá bom? Mas o motoclube fica tudo mais rápido Tá certo? Aqui pessoal O que que acontece? No meu módulo vazio lá dentro do com Já tem um RH8 Eu comprei um RH8 e deixei lá Um carro gratuito Tá bom? Aquele carro eu vou perder E nenhuma garagem aqui Eu tenho fagios Fagios porque eu vou chamar pelo motoclube Você pode chamar pelo mecânico Mas pelo motoclube fica tudo muito mais rápido Então essas fagios aqui Eu vou perder elas Juntamente com aquele primeiro carro Que tá no centro de operação móvel E os carros duplicados Vai parar aqui nessa vaga Tá bom? É uma garagem comum aí De um apartamento qualquer Beleza? Outra coisa A gente vai precisar Deixar a nossa restauração Em última localização Tá bom? Vai deixar a nossa restauração E última localização Beleza? É... O que mais galera? Deixou a sua restauração E última localização Você vem em estilo Você vem aqui ó E troca de traje Tá bom? Eu vou trocar Voltei pra um Fui pra um Voltei pro outro Né? E ali ó Salvou Tá bom? Fiz o círculo Laranja Que é o save do jogo Beleza? É... Outra coisa aqui também galera A gente vai precisar ter um carro pra duplicar O glitch duplica qualquer carro Mano Só que os carros que dá pra vender É os carros que tem a melhoria da arena E os carros que tem a melhoria Da... Da Benny Beleza? Então eu tenho aqui ó Um easy No... Na minha arena É... Na minha oficina da arena Poderia tá em qualquer carro Qualquer... Qualquer... É... Garagem Tá bom? Enfim Vamos lá Já preparado aqui A gente vai subir pro criador Tá bom? Não precisa ter modo de mira Não precisa ter nada Tá bom galera? O glitchzinho é bem fácil Bem tranquilo de fazer Só vai ter que seguir os passos aqui Tá bom? Então assim Vamos deixar aqui Na... Na tela aqui do criador Olha só o que a gente vai fazer Bem tranquilo de fazer Vamos vir aqui ó E vamos deixar aqui ó Sair para o Grand Theft Auto 5 Tá bom? Vamos deixar nessa opção Agora a gente aperta Start on Options Pra quem tá no PS4 Vem aqui em GTA Online Jogar GTA Online Sessão apenas de convite E deixa aqui em cima O que que vocês vai fazer galera? Bem rapidamente Você vai ficar apertando o A Várias vezes Pra quem tá no Xbox Pra quem tá no PS4 Fica apertando o X Várias vezes Bem rápido Tudo bem rápido Que a gente vai confirmar Essa... Essa sessão de convite Já... E aí vai vir Na sequência Aquela tela De entrar na sessão Grand Theft Auto lá né Que é ir pro modo história A gente vai confirmar também Depois vai vir um alerta Da sessão de convite Então a gente vai ficar apertando Várias vezes o A Bem rápido Quem é do Xbox E quem é do PS4 Várias vezes o X Bem rápido Tudo muito rápido ó Fica vendo galera ó Ó Tudo bem rápido Tá bom Então assim Se der certo A gente Vai É... Aparecer na sessão Com person... Com um bugado Entre o modo história E a sessão de convite Né? O online Modo história Como online Tá bom? Aqui no Xbox Pra gente Não ter um erro aqui De participação Dar uma bugada Na nuvem A gente vai vir aqui Vai testar NAT Tá bom? Configuração de rede Teste de NAT 6 segundos aqui Tá bom? 6 giradas dessa bolinha aí É o suficiente Beleza? Agora vou voltar aqui Tá? Vou clicar na... Na capinha do GTA Tá certo? Vamos esperar aqui Um pouquinho Olha lá ó Já vai Pode fazer isso umas Duas vezes 6 segundos de teste de NAT Faz isso umas duas vezes Tá bom? Se tudo der certo A gente vai aparecer O seguinte O cassino Do modo história Num online Tá bom galera? Quem é do PS4 Não precisa fazer Aquele negócio De teste de NAT Tá bom pessoal? Olha só Opa, deixa eu retornar aqui A minha motoca Pode ver galera Que eu tô num online Agora Com Ali ó O cassino do modo história Então a gente já tá bugado Beleza? Ai mano Dá pra fazer um frozen money aí SP, tô MP Não, não dá galera Já fui ver lá Não tem peyote na sessão Pelo menos não é Se é o caminho Não seria tão fácil assim Tá bom? Então a galera do Xbox Pode fazer esse teste de NAT Aí 6 segundos ali Depois volta E clica na capinha E aí faz mais 6 ali E volta PS4 não vai ter esse problema Só vai demorar um pouquinho mais Pra entrar na sessão Tá bom? Então a gente vem aqui ó O nosso cassino Do modo história No online Tá bom? Vou apertar menu de interação Vou aqui Vim aqui em propriedade Centro de operação móvel E aí vou solicitar O meu centro de operação móvel Beleza? Já vou também chamar aqui galera O carro que eu vou duplicar Então vocês aí chamem LG, Retro, da BN Qualquer outro carro da BN Ou qualquer outro carro Da melhoria da Arena Tá bom? O da Arena Pode ser com o RH8 Leva na loja da BN Tá bom? A loja da BN Tá bem aqui ó No mapa Tá bom galera? Aqui a loja da BN Pra quem não sabe E aí você leva aqui E compra Aqui ó Aqui ó Loja da BN Compra um RH8 E você tem que fazer A melhoria dele lá Tá bom? Pra você conseguir É... Deixar ele Quanto mais tunado Maior o valor De vender esse carro Beleza? Então galera Vem aqui O com já tá aqui Apareceu aqui mesmo Tá bom? Pode ser em qualquer lugar Do mapa Vou dar uma seta pra direita Como tem um RH8 aí dentro Tranquilo Vou confirmar Vai dar uma bugada aqui Pessoal O que que vai acontecer? Eu vou ficar numa tela Ela vai ficar meio se mexendo Meio que travado E aí a gente vai conseguir Abrir o menu de interação E cometer suicídio É isso que vai fazer Tá bom? Olha só A gente aguarda um pouquinho aqui É tudo muito rápido O glitch é muito rápido E muito fácil galera Poucos requisitos aí Eu acho que é o melhor Que tá tendo Obviamente No momento Em crise que a gente tá Massivo Com poucos requisitos Mano Bem de boa E mesmo aqui Não precisa levar Na garagem da executiva Pra fazer alteração Ó Menu de interação Apareceu essa tela aqui O menu de interação Você vai cometer suicídio Tá bom galera? Então assim Mano Muito fácil Tá bom? Muito fácil mesmo Dá pra gente faturar Muita grana aqui Com esse método Eu sei que vocês A maioria de vocês Tá aí Zerado Com conta Perfil Zerado Mas assim Saiu aqui Então vamos tentar Fatorar uma grana Comprar o centro De operação móvel Tá bom? É... Um bunker Tá bom? E aí a gente já consegue Duplicar Alguns carrinhos Você pode pegar Carro do amigo Beleza? É... E aí conseguir duplicar Um easy Você pega um easy Aqui do amigo E consegue duplicar Um easy Nesse método aqui Ou um erga 8 Enfim Vamos tentar aí Vou ver se eu trago Uns vídeos bacana Pra gente ver Se a gente consegue Minimizar um pouco A situação Que a gente se encontra Galera Apareceu aqui Volta Vem até o seu centro De operação móvel Você vai ter uma cabine Bugada ali Tá bom galera? Você vai encostar O seu centro De operação móvel Em um local Como esse daqui Assim ó A traseira dele Tá bom? Perto de alguma coisa Como eu fiz aqui Tá vendo? Então ó Aqui Vai cortar a cutscene Do centro De operação móvel Agora a gente vai até O easy Tem que fazer desse jeito Tá bom? Vai até o easy Ou o carro Que você tá duplicando Você vai Né? Com a traseira do com Perto de alguma coisa Vai vir aqui Vai dar uma seta Pra direita Tá bom galera? E aí Vai acontecer o que? A gente já duplicou Tá bom? Agora a gente já duplicou Tranquilão Tá? Agora Quando a gente aparecer Com o easy Já é um carro duplicado Tá bom? Já é um carro duplicado Beleza? Agora a gente vai fazer O seguinte ó A gente vem aqui Vem aqui na Vou retornar Pelo motoclube Esse carro Tá bom? E vou chamar uma fajo Beleza? Você pode usar o mecânico Aqui no caso Eu retornei Pelo motoclube Você pode retornar Lá em veículos Tem que retornar pra garagem Depois você liga no mecânico E chama uma fajo Agora a gente vai fazer o seguinte Ó A gente vai vir E vai colocar a fajo aqui Confirma aqui Deixa na posição que tá Agora o carro duplicado Vai parar no lugar da fajo E a fajo Para dentro do centro De operação móvel E assim já fica No esquema pra duplicar Mais uma vez E aí galera Eu já dupliquei um carro Eu já dupliquei um carro Vocês vão ver Ó Já apareci aqui Beleza? Então agora Tem uma fajo lá dentro Que é essa E já tem um easy Lá naquela garagem Que eu mostrei Que tinha um monte de fajo Veja só galera Olha aqui ó Mecânico É Já vou indo ali Pro centro de operação móvel Já Olha só Aqui onde era a garagem Que tinha as fajo Olha lá ó Um easy lá embaixo Tá vendo? Agora o easy Que eu chamei lá da arena Tá lá Tá vendo? Duplicou O primeiro tá aqui E o outro tá lá na garagem Né? É Onde tinha as fajo Eu vou retornar Essa fajo Já retornei pelo motoclube Vou pegar o centro De operação móvel E agora Eu vou tirar De perto da parede Onde eu coloquei Agora tem que dar cutscene Tá bom? Tem que vir A Aquela A cena Do carro entrando No centro de operação móvel E assim você vai fazer Esse processo Repetidamente Agora eu venho aqui Contato mecânico Chamo Novamente o carro Que eu quero duplicar E agora galera É nesse passo É desse jeito Que você vai fazer Não vai fazer aquele bug inicial Né? Que a gente fez do criador Já era Agora é massivo É um carro atrás do outro Então eu liguei pro mecânico Vou chamar agora O meu carro novamente Que eu quero duplicar Tá? Vamos esperar ele chegar aqui Vai ficar um pouco grande o vídeo Porque não precisa eu cortar Nenhuma parte aqui Tá bom? Não precisa eu cortar nada Cortar Não vai ter viagem Não vai ter modo de mira Não vai ter Não vai ter nada mano É topzera Tá bom? Vou entrar aqui No easy Se certifique-se Que o centro de operação móvel Esteja em uma localidade Onde pega a cutscene Tá bom galera? Aqui ó Vamos lá Vou entrar aqui É... Confirmamos o armazém lotado Veja que deu a cutscene Do easy entrando Né? No centro de operação móvel A gente aguarda aqui Até que ela aparecer Aquela imagem Né? Bugada Tá? Vou fazer duas duplicações Aqui pra vocês verem Tá bom galera? Que o vídeo não ficar muito longo Aguarda Demora um pouquinho Aqui nessa tela Preta Vamos aguardar É o tempo de você Deixar o like Compartilhar E fica aí Livre pra poder comentar Qualquer tipo de dúvida E ajuda Deixa aí nos comentários Você que tem uma plataforma Do Xbox Do PS4 Você pode pedir ajuda Pelos comentários Tá? Ó galera Menu de interação Tá bom? E aqui ó Tem o tempo ali agora Tá vendo? Tem o tempinho Tá tudo bugado Mas é como eu falei pra vocês É o tempo de você Deixar o like E compartilhar Tá bom? E aí Vamos se ajudar aí Nesse momento Deixa nos comentários aí Pô quem quer ajudar Fazendo um ato 2 Pra galera Deixa nos comentários aí Assim a gente pode ajudar A comunidade A se reerguer Novamente Né? Após essa punição em massa Milhares de centenas De jogadores Foram punidos aí Tá bom? Ó lá Passou o tempinho aqui Ó A gente já Comete suicídio Tá bom? E aí Agora a gente vai Né? Parar O centro de operação móvel No esquema Né? Perto de alguma parede ali Tá bom? Às vezes o Kong Fica bugadão Tá bom galera? Aí vocês fazem o seguinte Retorna ele E chama de novo Tá bom? Tranquilão Retornar e chamar de novo Aí não desbuga nada não Eu fiz aqui Teve uma vez Que o Kong Ficou Dois Dois trailer Um dentro do outro Bugando tudo O trailer O Kong foi parar lá No bunker Da fazenda Ele ficou bugado Tremendo E não conseguia desbugar Nem ferrando Tá bom? Então É Aqui ó Nesse caso aqui Foi de boa Né? Ele não bugou não Tá vendo que a carreta ali ó Ficou ali Mas tem hora que fica bugada Uma dentro da outra Tá bom? Aqui galera A gente acha uma posição legal aqui Ó Esse aqui mesmo Já vira aqui Pode vir de De ré Tá bom? E aí ó Encosta aqui Não encosta muito perto Senão não vai aparecer A bolinha Azul Do centro de operação móvel Vamos ver Ó lá Tá aparecendo Já tá Bloqueando ali a cutscene Vamos pegar o nosso Easy Né? No caso meu é o Easy Né? Como eu falei Qualquer carro que tenha melhoria Da Arena War tunado no máximo Ou qualquer carro que tenha melhoria Da Bene tunado no máximo Dá pra vender as cópias Tá bom? Agora a gente vem aqui galera Mesmo jeito Vai dar uma setinha pra direita Ele vai dar uma tela preta E eu vou aparecer Já com o carro duplicado Beleza? Aí a gente vai repetir O mesmo processo Tá bom? Já vai finalizar Ficou um pouquinho grande o vídeo Sem corte pra vocês entender O passo a passo Tá? Com placa limpa Tá? Cada carro pega uma nova matrícula Tá bom galera? Aqui ó Já venho aqui Retorno Chamo outra moto Beleza? E aí a gente vai lá E joga ela no com E aí pronto Essa moto parou No carro duplicado Que eu acabei de duplicar Né? Ela para no lugar do carro Que eu acabei de duplicar Tá bom? Que é aqui dentro do centro de operação móvel Confirma Amazém lotado Vai dar uma tela preta E eu já vou aparecer com a moto Do lado de fora E pronto Agora é só retornar a moto Tira o com ali Da posição que tá na parede Deixa num lugar Que a cutscene apareça Entrando com o carro Que você vai duplicar Chama o carro Que você quer duplicar E aí pronto galera É repetido É desse jeito É massivão Tá bom? E aqui ó É só eu retornar Chama o carro que eu quero duplicar Tira o com dali E aí entro E faço o mesmo esquema Que eu acabei de mostrar Espero que vocês tenham gostado Arrebenta no botão de like Vou ficando por aqui Um grande abraço Fique com Deus E até o próximo vídeo rapaziada Tamo junto